Os servidores da Prefeitura de Poços participam de atividades referentes à CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O tema deste ano é Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Os principais temas abordados são hipertensão e estresse, que são as doenças do século. Qualquer lugar que você vai, você está sempre aprendendo. Então, como a CIPAT é uma semana de prevenção, a gente tem que estar sempre orientando, reforçando, principalmente na área da educação, na área da saúde, na área da prevenção de acidentes de trabalho. Outro foco das atividades deste ano da CIPAT é a mulher. Atualmente trabalham cerca de 5 mil pessoas na Prefeitura, sendo que cerca de 4 mil são mulheres. A ideia é aproveitar o Outubro Rosa para alertar as servidoras sobre diversas doenças. Nós fizemos um trabalho em cima do câncer de mama, que está tão evidente. Tantas pessoas morrendo por um câncer de mama. Então, quanto mais funcionários a gente orientar, melhor, porque eles vão passando essa informação. Eles são as formiguinhas. Justamente por isso, a palestra de abertura foi sobre o câncer de mama. Hoje a gente tratou um pouco sobre o câncer de mama, já que está tendo toda essa campanha mundial sobre o Outubro Rosa. E trabalhei com eles também um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama e também de outras patologias, como diabetes e a pressão alta, que trazem tantos danos para a saúde na vida estressada de hoje em dia. Para os servidores, a CIPAT é o momento de obter mais informações sobre segurança, trocar experiências e até de diversão. Para a prevenção de acidentes, para nós trabalhadores, trabalhar mais seguro. É muito importante porque a gente aprende a se prevenir contra os acidentes, principalmente. E é bom porque a gente descansa, rever os amigos. Além da prevenção, ainda a gente participa de várias palestras, de vários acontecimentos que a gente acaba levando para a vida da gente. É muito importante o CIPAT, que aprende as coisas, que a gente está sempre no serviço, trabalhando, mas a gente fica por fora. Agora a gente está participando do CIPAT, isso aí é muito bom para a gente. A programação da CIPAT se estende até a próxima sexta-feira, dia 17 de outubro, aqui no Espaço Cultural da Urca. Os participantes receberão brindes, lanches e participarão de sorteios. O CIPAT, o CIPAT, o CIPAT, o CIPAT, o CIPAT.